Como ele sempre faz. Ele me fez queimar por dentro, nas entranhas. Como sabia que era o demônio? Eu sei o que está pensando. Eu sei que você acha que eu estou falando do meu padrasto. Porque você não acredita no demônio. Está bem. Vamos falar sobre o seu padrasto. Você sabe do meu padrasto.